Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu Só tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê, volta comigo bebê Josué Oliveira, vamos juntos cantar Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Mesmo pra parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E só tu ainda que não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você E como eu vou dar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Josué Oliveira Volta comigo, bebê